Ai, que medo de gravar esse vídeo, cara, mas vamos lá. Preste muita atenção nessas palavras, meus queridos. Eu não amo Stranger Things. Você consegue lidar com isso? Ou você tem, tipo, 10 anos mentais e surtou só porque eu falei agora que não amo série? Porque o que eu quero dizer pra vocês é bem simples. Se você não consegue lidar com o fato de que eu não amo o mesmo seriado que você idolatra, tem milhares de vídeos aqui no YouTube de gente só elogiando a série, falando só as coisas boas, que amaram e tudo mais. Então vai lá assistir, cara, assiste o vídeo dessas pessoas se você não consegue lidar com o fato de que alguém pode não gostar tanto do seriado quanto você. Dito isso, pra você que ficou, pra você que continua assistindo, deixa eu deixar mais claro ainda e agora pra facilitar um pouco o meu raciocínio. Eu não amo Stranger Things, mas eu também não odeio. Eu acho a primeira temporada uma belíssima de uma obra de arte, cara. Um trabalho que me transmitiu a sensação de ser passional, pois tem um excelente roteiro, bons mistérios, personagens extremamente carismáticos e realmente me surpreendeu, inclusive no fator terror. Porque não posso negar que achei o terror bem maduro pra uma série que tava mirando num público infantil, infanto-juvenil, né? E dito isso, se eu tivesse o canal na época da primeira temporada, que eu maratonei em uma noite só, eu sem dúvida alguma daria nota de obra-prima. Mas aí, é claro, a Netflix ganhou milhares e milhares de inscritos novos, pagantes por conta dessa série. E, obviamente, o que eles decidiram fazer? A mesma coisa que está prestes a acontecer com Round 6 e que me preocupa bastante. Que é muito simples, meus amigos, dinheiro. A Netflix virou pra dupla de roteiristas que criou Stranger Things e que dirigiu os episódios também e disse... Olha só, pessoal, vem cá. Sabe aquela série que vocês passaram seis anos escrevendo o roteiro? Bom, deu muito certo. Agora eu quero um roteiro pra uma segunda temporada pro ano que vem, tudo bem? Enfim, deu no que deu e provavelmente é o que vai acontecer com Round 6 também. Uma segunda temporada que não é ruim, longe de ser muito ruim, mas que não tem o mesmo empenho, a mesma magia, o mesmo cuidado, porque não deu tempo de ter tudo isso. E isso é normal, meus amigos, em qualquer âmbito artístico, cara. Um artista precisa de tempo e inspiração pra poder criar uma obrinha-prima. Não adianta uma empresa milionária vir e falar ó, você tem tanto tempo pra criar uma obra-prima. Porque não dá, cara. Arte e tempo não é uma coisa que se liga. Artistas não trabalham bem com prazos. Então, pra mim, a segunda temporada é infinitamente inferior à primeira. E eu confesso que fiquei muito desinteressado pra assistir a terceira. Aí a terceira veio, muita gente falou que foi o retorno da Stranger Things, que foi maravilhosa. E assim, na boa, pra mim, foi melhor do que a segunda. Mas não chega nem perto da primeira. Porém, meus amigos, foi a partir da terceira temporada que a dupla de roteiristas pediu pra Netflix dar mais tempo pra eles. Pediu um prazo maior pra entregar uma quarta. Eles disseram que não iriam conseguir entregar um produto de qualidade em um ano e combinaram um prazo maior pra poder expandir aquele universo e entregar um trabalho bem feito. E em troca disso, a Netflix pediu episódios com uma minutagem um pouco maior. E foram esses episódios que eu tive o prazer de assistir nessa semana, graças à Netflix, que me enviou previamente esses episódios. Então, a Netflix eu agradeço, muito obrigado de verdade, fiquei muito feliz com isso. E é sobre esses episódios que eu vou conversar aqui com vocês. Porque sim, meus queridos, essa temporada vai nos render muitas pautas, cara. Tem muita coisa diferente, muita coisa legal, muita coisa inovadora. E, na verdade, tem muita coisa, se é que você me entende. Muita coisa mesmo. Fez sentido? Não muito? Fique tranquilo que a gente vai explicar tudo por aqui. Porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Refuse. E se você quer entender um pouquinho mais sobre esse mundo estranho e invertido, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta. E vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, deixar seu like aqui embaixo e comentar se você é fã de Streaming Things, se gosta de qualquer coisa que envolve o nome também. É claro, não deixa de conferir o meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado pra você que pode e quer ajudar no trabalho que eu faço ainda mais. E agora, assim dito isso, bora pra série. Streaming Things nos leva de volta à cidade de Hawkins, sendo que essa é a primeira vez que o grupo de amigos está separado. Porque lembra no final da temporada passada, que foi cada um pra um canto, dividir o grupo em tudo quanto é lado ali? Ele se mantém nessa configuração. Só que aí, em meio às dificuldades dos amigos em lidar com os desafios do ensino médio, uma ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o mundo invertido de uma vez por todas. Bom, vamos lá, meus amigos. Eu não vou ficar com muito rodeio, muitos devaneios aqui nessa crítica não, tá? Eu vou ser bem direto ao ponto. Presta atenção nessa história. A Netflix me enviou os episódios, todos os episódios aí desse volume 1, na segunda-feira. Então você imagina a minha felicidade como um canal pequeno aí, com 10 mil inscritos, e receber um Stranger Things, cara, um tema de peso, tá ligado? Pra poder soltar com antecedência. Sendo que eles me autorizaram a postar críticas sem spoilers antes de hoje. Então, por que raios eu fui soltar só hoje, cara? Só na sexta? Porque foi só hoje que eu consegui terminar. Meu Deus, Rafa! Quer dizer que é ruim, então? Não, não é ruim. Definitivamente não é ruim. Mas eu quero deixar dois pontos aqui, claros como cristal pra você entender e pra gente seguir com a análise. O primeiro que, honestamente, tirando a primeira temporada, eu já achei que a série tava cada vez mais se apegando às tramas paralelas de crianças na escola, e bullying, e romance, e blá, blá, blá. O que tudo bem, tá ligado? Isso por si só não é um problema. Mas a primeira temporada, cara, ela é a história de quatro amigos tentando resgatar um deles que está desaparecido, enquanto uma menina nova entra em cena. E funciona por conta disso, cara, da simplicidade. Não tinha muito tempo investido nos dramas, não tinha personagem secundário a rodo, era aquele grupo naquela jornada em oito episódios de 40 minutos. Aí depois, nas temporadas seguintes, foi ampliando o número de participantes, de personagens secundários, de tramas paralelas. Até que chegou aqui, meus amigos, nessa temporada, e sem brincadeira, eu anotei pra vocês aqui, nós temos três núcleos narrativos macros com mais de doze subtramas rolando, cara. É muita coisa. Por isso que eu reforcei a palavra muito lá no começo. Mas não se engane se você tá achando que isso por si só é ruim, cara. Prepare-se pra mais uma informação. De que os episódios aqui, todos eles, tem mais de uma hora cada. Chegando ao ponto de ter um episódio de uma hora e quarenta, velho. Isso é o tempo de um longa-metragem. Então, assim, tá explicado por que eu não trouxe essa crítica antes, né? Além de ser desumano pra qualquer criador de conteúdo ter que assistir mais de treze horas de um seriado em uma tacada só. Porque, sério, honestamente, não dá pra maratonar Stranger Things. Qualquer pessoa que falar pra vocês que maratonou essa quarta temporada tá mentindo, velho. Não tem como. Só que mais do que isso ainda, e o ponto principal, na minha opinião, que é o que preenche esses episódios, é algo meio escroto. Tipo assim, os fãs de carteirinha que me perdoem o que eu estou prestes a dizer, mas não justifica o tempo do episódio. E por que eu tô batendo tanto nesse ponto de os fãs que me perdoem? Porque eu entendo a galera que é muito fã querer ficar mais tempo naquele universo. É um presente, eu entendo vocês. Se tivesse um corte de sessenta horas de The Last of Us, eu compraria, eu jogaria, porque mais tempo de tela significa mais tempo com aqueles personagens que eu já amo, que eu já quero estar com eles. Mas agora eu te pergunto, por que os filmes, séries e até alguns jogos também tem um departamento chamado montagem na hora da produção do filme? Porque um projeto tem que ter ritmo, cara. Você não pode pegar tudo que você gravou e colocar lá esperando que a galera acompanhe com a mesma frenese. Isso não vai acontecer. Tem que ter ritmo, tem que ter coerência, mesmo pra quem não é fã. E honestamente, eu achei tudo muito longo, muito demorado, muito extenso e muito dramático. O que é uma pena, porque se a gente pegar os 30, 40% talvez que é a trama principal, ela é muito boa. O problema é que ela não justifica tanto tempo de série. Tem muita historinha paralela, separação de personagens só pra que eles voltem a se aproximar, draminha entre todos eles. E sei lá, isso pra mim incomoda um pouco, sabe? Eu entendo que a história precisa ficar maior do que ela era na primeira temporada, que ela precisa evoluir. Mas tipo assim, era tão legal pra mim ver aqueles três amigos entendendo a menina nova pra resgatar o outro amigo. Era tão simples, cara. Todos os amigos se gostavam entre si. E o único romance da primeira temporada é o Mike com a Eleven. Eles se conhecendo ali enquanto tentam resgatar o menino. Era simples. Agora, aqui nessa temporada, definitivamente simples não é uma palavra que eu posso usar. Agora, os meninos já não gostam mais todos entre si. Tem dois deles que não se gostam muito. Um deles tá jogando basquete e não quer mais fazer parte do grupo principal. Os eventos da temporada passada fizeram a menina ruiva não gostar mais de um desses meninos que por sua vez já não está mais morando no mesmo estado e que levou a Eleven pra morar com ele que tá sofrendo problemas na escola de lá. Depois eles vão voltar pra se reconectar porque um deles já não gosta mais do outro que tá impactando na família de um. É muita coisa, cara. É realista que fique claro as relações humanas são complexas dessa forma de ponto negativo, resumindo tudo que eu já falei até agora é isso. Ritmo do projeto e a duração dos episódios. Pra mim, não justificou. Mas agora eu vou deixar esse meu lado velho resmungão de lado e vamos falar do que de fato foi bom aqui nessa série porque ela não é ruim. Honestamente, meus queridos eu acho muito difícil alguém odiar Stranger Things sabe? É muito legal de acompanhar. Eu acho normal você não gostar tanto não querer ver muito mas odiar é muito forte. A primeira temporada na verdade é impossível você odiar, né? Se você odeia ela você não tem caráter. Mas as demais temporadas é difícil alguém odiar porque é uma série gostosa com clima nostálgico corajosa na maior parte das vezes porque sério o final do primeiro episódio dessa quarta temporada logo de cara me deixou chocado, velho. E eu gostei da sensação foi corajoso. As atuações também não tenho o que falar porque de verdade se tem um motivo que me faz voltar nesse seriado pra dar play pra assistir é porque esses atores são tão bons naqueles papéis e os personagens em si foram tão bem escritos inicialmente que seria mentira falar pra vocês que eu não me importo com eles. E eu gostei muito da forma com que eles decidiram expandir esse universo vamos dizer assim sem spoiler porque a reação a sensação na verdade que me deu é de que os roteiristas aqui meio que cagaram no porquê das coisas e focaram mais no o que dessas coisas. Tipo assim não importa tanto se faz sentido ou não algumas coisas acontecerem apenas fique feliz por elas estarem acontecendo te permitindo voltar pra esse mundo, sabe? Porque assim tem muita coisa que não faz muito sentido tem muitas ações de temporadas passadas que não tem consequência e o fato das coisas não terem consequências não é muito bom porque tira o peso de um momento dramático se você ver um personagem X morrendo numa temporada e depois ele voltando com uma justificativa muito tosca do roteiro normalmente isso seria ruim mas aqui só não é pior porque os caras não dão muito foco no porquê das paradas sabe? O personagem tá vivo porque sobreviveu foda-se não fica pensando muito nisso vida que segue não precisa focar e tudo bem cara eu prefiro valorizar uma saída dessa que é um pouco metalinguística né mas que previne a gente de ter uma 17ª subtrama nesse seriado imenso eu prefiro saídas como essa então fiquei bem feliz com que eu assisti nesse sentido então assim meus queridos em resumo a quarta temporada de Stranger Things foi bem legal divertida e com certeza um pratão cheio pros fãs de carteirinha do seriado é o meu caso? não não é o meu caso eu sou um amante defensor fã de carteirinha da primeira temporada e nada mais então pra mim foi um seriado que eu assisti num tempo maior do que eu achei que iria porque honestamente quando um episódio acabava eu não queria ver o próximo de tão longo que era eu queria descansar comer tomar uma água tomar um banho descansar de fato pra depois conseguir assistir outro tem problemas de ritmo tem inúmeros erros de continuidade que incomodam visualmente mas por outro lado o uso de efeitos digitais aqui está melhor do que nunca e tirando essas subtramas que eu já falei a trama principal envolvendo o grande vilão lá é realmente inspirada é realmente muito boa o problema é que não é só ela e tirando tudo isso também não posso negar que eu tenho um certo apego emocional por conta da primeira temporada de me sentir bem de querer estar de volta nesse mundo com esses personagens o problema é que cada vez que me trazem de volta pra esse mundo com esses personagens eu me lembro de que nada vai ser tão bom quanto a primeira entrada deles porque pra mim meus amigos o volume 1 dessa quarta temporada apenas valeu a mensalidade justificou o que eu pago na Netflix e me manteve com as expectativas ali ok pra segunda parte que chega no dia 11 de julho e agora eu quero saber de vocês já assistiram o Stranger Things a quarta temporada gostaram? comenta aqui embaixo pra eu saber se curtiu o vídeo não se esqueça de deixar o like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades muito obrigado pela agência de todos e até a próxima